Moradores reclamam de erosão e falta de asfalto no setor dos Bandeirantes, em Trindade. Ele está de volta conosco, Elias Júnior, trazendo os detalhes. Pelas imagens, dá pra ver que carro aqui não passa. Pedestre? Tem que ser assim, se arriscando. Faz muito tempo que esse é o estado da rua Ivan Alves Brandão, no setor dos Bandeirantes, em Trindade. Com o tempo que foi passando, a prefeitura vinha, passava, jogava terra, aterrava e não asfaltava. Só que de um tempo pra cá, eles estão vindo, cavando com a patrol, e aí faz todo aquele trabalho de escavação, a gente pensa que vai arrumar. Só que em seguida, eles vêm com caminhões e mais caminhões de lixo, que arruma toda a cidade, todo tipo de entulho, até lixo doméstico, e joga aí. E aí, cada dia eles vão fazendo isso, inclusive tem 15 dias que eles fizeram isso, no mês de janeiro, e aí fica desse jeito. A bagunça aqui é demais, porque não consegue passar por aqui, ó, o buraqueira que estão. E os próprios pessoal que poderia nos acudir, eles são os primeiros a abandonar a rua, fazer o que eles estão fazendo aí. A erosão que aumenta a cada dia é formada pela enxurrada que desce rua afora. Ela leva a terra e deixa os estragos. Além do muro do vizinho que está comprometido e os postes que foram arrancados, O Almir conta que o imóvel dele também foi atingido. E o problema avança sobre uma área verde que fica no encontro da rua Ivan Alves Brandão com a rua José Bento de Azevedo. Essa moradora denuncia que nascentes estão sendo atingidas. Tem mais de quatro minas nesse ambiente e eles não estão se dando conta que o estado é grave. Nós pedimos a colaboração daqueles que têm mais autoridade para cuidar. Agora imagine então morar aqui nesse lugar. A rua desse lado é asfaltada e o asfalto parou a cerca de 100 metros daqui. E tem uma mãe, a Keila, que passa por uma grande dificuldade. Keila, você tem um filho especial, a Ivan nem chega na porta da sua casa. Não, a Ivan não chega na porta de casa. Ela vem lá na esquina, pega ele, leva para buscar. Eu tenho que ir lá buscar e ela não desce aqui por causa que ela diz que não tem muito buraco e a Ivan é muito grande para fazer a vira e para voltar. Cansado de tanto esperar que os problemas sejam resolvidos, o Almir pede providências. A gente quer uma providência das autoridades que venha revitalizar essa mata aqui, fazer o asfalto juntamente com a puvial para que resolva o problema de todos nós moradores daqui da proximidade. Queremos solução! Queremos solução! Está vendo, né, Prefeitura de Trindade? Vamos ouvir o povo, assim como faz o Jornal do Meio Dia. A Prefeitura nos informou que fez uma intervenção na erosão aí na rua Ivan Alves Brandão, no setor dos Bandeirantes, mas que somente foi possível uma ação paliativa. Ah, está dando para ver, viu? Tendo em vista que para realizar a recuperação completa do local, isso envolve área de proteção ambiental, é necessário um projeto mais amplo, que esse projeto seja feito, né, porque esses moradores estão pagando impostos e eles merecem todo o respeito, mais do que isso, a obra aí nessa região. E que seja feito o mais rápido possível, né, os moradores não aguentam mais tantos transtornos, pelo amor de Deus. Então, vamos lá.